Como arquivar e desarquivar conversas no WhatsApp. Quando a gente abre o WhatsApp e está aqui nessa tela, tudo isso daqui são as conversas. Essas conversas aqui, de vez em quando elas somem. Não sei se isso já aconteceu com vocês. E por que elas somem? Porque você sem querer arquiva uma conversa. Olha só, se eu toco o dedo nessa conversa aqui e seguro, vou tocar o dedo na tela e segurar. Toquei e segurei. Quando eu seguro, aparece isso aqui, olha. Aparece uma bolinha marcando a conversa. Quando essa bolinha está marcada, eu tenho algumas opções do que eu posso fazer. Eu posso marcar essa conversa para ela ficar aqui no topo. Eu posso excluir. E aqui, olha, nos três pontinhos, tem a opção, olha, a primeira opção, arquivar conversa. Se por acaso você fizer isso daqui sem querer, olha só o que vai acontecer. A conversa sumiu. Era a conversa com um senhor. Olha só, essa conversa aqui é com uma moça de máscara. Eu vou arquivar a conversa dela. Estão vendo que a conversa com ela sumiu? Só que isso daqui eu não apaguei a conversa. Eu arquivei. Se eu fecho o meu WhatsApp aqui, por exemplo, olha. Fechei o WhatsApp. Ah, resolvi. Eu quero encontrar a conversa com aquela moça de máscara. Eu vim aqui, abro o meu WhatsApp. E aí, quando chega aqui, cadê? Cadê a conversa? E aí, alguns celulares... O meu é o modelo Samsung. Ele deixa aqui bem à mostra mesmo, olha. Arquivadas. Só que alguns celulares não mostram aqui. Alguns celulares, quando a gente abre o WhatsApp, a parte arquivada fica assim, olha. Escondida. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que passar o dedo em alguma conversa e arrastar para baixo que aí sim ele vai mostrar ali em cima, olha. A parte arquivadas. Não sei se no celular de vocês já vai aparecer o arquivadas aqui de cara ou se vai ficar meio escondida igual alguns modelos. No iPhone, por exemplo, o celular da maçãzinha ele fica escondido, tá bom? Então, olha só. Arquivadas. Beleza, Vinícius? Como que eu faço então para conversar com aquela moça da máscara já que a conversa dela está arquivada? Eu vou tocar aqui, olha. Em conversas arquivadas. Toquei aqui. O que eu posso fazer aqui? Olha, aqui eu tenho acesso às duas conversas que eu arquivei. Eu posso tocar o dedo em qualquer uma delas aqui e abrir para conversar. Eu posso falar com essas pessoas aqui. E aí eu falaria igual uma conversa normal. Igual uma conversa que você tem com as pessoas já no seu WhatsApp. Pode ser uma pessoa que você já tenha adicionado aos contatos ou não. Mas saiba que ficam aqui. Vinícius, qual que é a função desse arquivadas então? Vou ser bem sincero com você. O arquivados serve, na teoria, para uma conversa que você provavelmente, né? Você não vai precisar dela pelos próximos dias, daqui a um tempo. É alguém que você conversou. Você quer deixá-la guardadinha aqui. Caso um dia você precise dela. Só que, sinceramente, no meu ponto de vista, isso aqui mais atrapalha do que ajuda. Quando a gente trabalha... Não tem, tipo assim, em casa, quando a gente tem aquele monte de talão de energia e a gente vai guardando aqueles bem antigos. É como se fosse isso. Se eu fosse guardar, caso um dia eu precise. E aí você pode colocar aqui. Só que por que eu falei que mais atrapalha do que ajuda? Porque às vezes você coloca uma conversa aqui dentro sem querer. Em alguns celulares, se você passa o dedo em cima da conversa e arrasta para um lado ou para o outro, ele arquiva a conversa de maneira automática. Deixa eu ver se esse meu faz isso. O meu não faz, não. Mas tem alguns que, quando você passa o dedo sem querer para um lado ou para o outro na conversa, ele arquiva de maneira automática. Ele não precisa desse passo a passo de vir nos três pontinhos e tal. E aí, caso isso um dia aconteça com você, saiba que elas estão arquivadas, que é só você tocar o dedo nela aqui em cima e se você quiser tirar elas daqui, você vai fazer o quê? Você vai selecionar. Vou selecionar essa conversa aqui. Quando eu falo selecionar, o que eu estou querendo dizer? Eu vou tocar o dedo na tela e vou segurar por dois segundos, mais ou menos, e depois eu vou tirar meu dedo da tela. Então, olha só. Toquei, segurei, tirei. Quando eu tiro, olha, ficou marcado. E aí, olha, esse símbolo aqui é o de desarquivar. Toquei, olha. Conversa desarquivada.